Gente, olha que lindo! Eu vou ensinar para vocês hoje de uma simples embalagem de café. Vou fazer essa estrela linda de Natal. Serve para o topo da sua árvore. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o seu like e ativasse o sininho. Porque eu estou sempre trazendo novidades para vocês. Ajuda aí meu canal a crescer. Vamos lá para o passo a passo? Oi gente, eu vou fazer uma estrela de Natal com essa embalagem de café. Essas embalagens que vêm dentro do pacote de café. Fica super legal. Não jogue fora. Serve para muitas coisas. Corta aqui no fundo, olha. Corta aqui. E no meio também tem uma emenda, tá vendo? Essa emenda também a gente corta para abrir. Olha aí, ó. Vocês vão ver que vai ficar bem legal a estrela. Corta aqui. Pronto. Agora pega um pano e tira o excesso do café. Pega um paninho velho e limpa todo. Não precisa lavar não. Ele solta todinho. Pronto. Agora dobra aqui no meio. Dobra aí no meio. E eu vou cortar aqui. Aqui dá para as duas estrelas. Na verdade dá para uma estrela, né? Mas eu vou fazer as duas partes com uma folha dessa aí. Pronto. Agora eu meço. Deu 13 centímetros. Então eu tenho que deixar 13 por 13. A folha vai dar uma estrela até grandinha. 13 por 13. Eu meço direitinho aí e vou cortar para ficar bem o quadrado, né? Pronto. Corta aqui. Agora preste atenção como é que eu vou dobrar, tá vendo? Olha. Olha lá. Fazer essa dobra. Marca bem. Deixa bem marcadinha. É importante você ver a marca depois. Olha lá. Novamente, do outro lado. Não tem erro, tá vendo? Olha lá. Ficou assim. Agora nessa... Nessa parte do meio aí eu corto. Eu dou uma picotadinha. Dou na outra. E na outra. Esses papéis são muito úteis. Úteis. São úteis para muitas coisas. Olha. Não tem erro, não. Agora é só colar. Eu coloquei com cola quente. Como ele é plásticozinho, né? Fica meio dificultado. Assim, dá um pouquinho de trabalho. Mas se você tiver a cola instantânea, vocês conseguem mais fácil. Mas assim, a cola quente também fica bem legal. Eu fiz assim rapidinho para mostrar para vocês. O Natal está chegando, gente. Aproveita e se inscreva no meu canal. Deixa seu like. Ativa o sininho. Assim vocês me ajudam o canal a crescer. E eu trago muitas ideias para vocês. Como reciclar, gente. Eu acelerei um pouquinho o vídeo. Não tem erro, tá vendo? É só dobrar aí essas partezinhas. Emenda na outra. E já está formando a estrela. Então, vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos. Vocês me ajudando, eu ajudo vocês também. Tenho muitas ideias para trazer para vocês. Olha como está ficando legal. Fica lindo, gente. Na árvore de Natal. E uma estrela dessa para comprar é muito cara. Então, tudo de Natal é caro, né? A gente só usar a criatividade. Vou fazer a outra parte. Está vendo? Um saquinho dá para fazer uma estrela. Estou emendando novamente. A cola quente dificulta um pouco, mas dá certo. Olha que lindo, está ficando. Está vendo? Não tem erro. Mais uma ideia do Lei da Arte e reciclar, gente, para vocês. Mostrando para vocês que a gente recicla de quase tudo. Eu já fiz ela de papel higiênico, de rolinho de papel higiênico para vocês. E agora eu trago de embalagem de café. Ela já é douradinha, então facilita mais. Fica muito linda. Serve para o topo da sua árvore. Ou então para pendurar na árvore mesmo. Olha que linda, gente. É isso aí. Se inscreva no meu canal, deixa o seu like e ativa o sininho.